Agora te dou jornalista, redator de discursos, editor, auto-osmo, consultor, soldador comercial, pantera negra, estudante para a sociedade democrática, homesteader, desenvolvedor comunitário, autor, palestrante, escultor de metal, sobrevivente, vencedor do prêmio Future Freedom Estrela de Cinema, Cauês. Bem, deixe-me explicar algo um estritico, e fora da explicação pode vir um ponto. Não tenho grandes filosofias para fazer pontos, então tento tirá-las da minha vida. Por que alguém que escreveu tão extensivamente contra a política agora está editando um jornal para o maior grupo organizado de libertários na face do planeta? Bem, deixe-me tentar explicar dessa maneira. Aqui estão minhas credenciais reais libertárias. Nunca iniciei a força contra mais ninguém. Nunca violei ou quebrei um contrato em toda a minha vida, e nunca traí ninguém. Agora essa é a realidade de mim como libertário. Agora deixe-me contar o lado ruim. Eis minhas opiniões libertárias. Sou anarquista. Isso é uma opinião. Por que não posso ser uma na realidade? Sou oficial. Sou, no entanto, um inimigo oficial do Estado. Eu sou a única pessoa nos Estados Unidos, creio eu, contra quem o Internal Revenue Service cobrou uma garantia de 100% contra toda a renda. E é por isso que em vez de ter renda, eu simplesmente tenho riqueza. E vejamos, e ocasionalmente tenho raros momentos espirituais em que sou pagão, provavelmente da persuasão budista druida. Agora, essas são todas opiniões. Agora, você pode lidar comigo como libertário sem se incomodar com minhas opiniões. Espero. E acredito que isso seja verdade para a maioria de nós. Se atendêssemos as maneiras que vivíamos, em vez de sempre atender as nossas opiniões mais extravagantes, provavelmente poderíamos descobrir que poderíamos nos dar muito melhor juntos. Minha conclusão de tudo isso é que isso significa que em mais ou menos 100 anos, eu adoraria viver em um Estado menarquista. Absolutamente amo. Mas eu também sentiria que seria prudente que os proprietários do Estado menarquista me pedissem para sair, porque eu os incomodaria para sempre com minhas próprias visões idiosincráticas. Mas tudo bem, porque eu apenas assumi viver no deserto de qualquer maneira. Isso também significa que Gordon Tullock e eu certamente não moraríamos no mesmo bairro. Mas isso não significa, parece-me, que devemos deixar o que pode acontecer em 100 anos nos incomodar hoje. Hoje vivemos no mesmo bairro. Vivemos no mesmo planeta e sob as mesmas leis. E para os libertários gastar qualquer quantidade de tempo agindo como se outros libertários fossem seus inimigos quando há policiais estaduais disponíveis, cobradores de impostos e outras criaturas vis para se preocupar está além de mim. Se eu dirigisse o Estado-nação hoje, teria meu próprio libertário presente em todas as reuniões para garantir que os libertários nunca falassem sobre nada prático. Bem, de qualquer forma, aqui está algo que pode ser prático. Sobre o negócio da Goldwater, eu poderia falar sobre isso, mas me parece que eu falaria sobre coisas que me interessavam e não coisas que te interessavam. Então, talvez quando eu terminar com isso, algumas noções que eu tenho, você poderia fazer perguntas sobre isso, e eu garanto que vou responder tudo o que você quiser saber sobre isso. Eu diria que sobre o movimento Goldwater, porém, ele produziu um número tremendo de libertários. Mas há algo que produziu ainda mais, acredito, e o interessante é que seu aniversário é nesta mesma semana, agosto. Agosto de 1969 foi a ocasião de 40% dos membros da Young Americans for Freedom deixando essa organização conservadora para se tornar explicitamente porque eram libertários. Tenho muito orgulho de dizer que meu filho mais velho liderou essa paralisação. Ele me meteu em alguns problemas ao mesmo tempo, porque ele me fez ter um debate com William Francis Buckley Jr. na época, e eu pensei que enquanto eu estava discutindo com Bill para usar a frase para aprender a amar o seu país, você deve aprender a odiar a nação. E isso mandou Bill para a única discórdia realmente de tirâmbica que eu já ouvi. Ele ficou apoplético sobre isso, dizendo que não há diferença entre o país e a nação, mostrando que uma educação em Yale não é necessariamente instrutiva. Enfim, aqui está. Esse é um aniversário importante que podemos lembrar. O que eu quero falar não é algo que poderia ser chamado de determinismo tecnológico, mas o que eu quero falar é levar em conta ferramentas. Acho que os libertários às vezes simplesmente os deixam fora de conta. E eu acho que seria sensato, particularmente agora por razões que eu vou chegar, ter muito cuidado com isso. Notei algumas coisas na história aqui em cima que me chamam de interessante. O primeiro evento que observei é Euclides. Bem, Euclides ocupa na minha vida, eu acho, o personagem histórico único mais importante porque odeio admitir isso, mas quando eu tinha cerca de 10 anos, roubei. O único roubo que me lembro, mas foi de um órgão público, então não contava mesmo. Roubei uma cópia dos elementos de Euclides. e nunca mais foi a mesma desde então, porque apreciei naquele exato momento que a mente humana era ilimitada em sua capacidade de conceber as coisas. Que não há, não, nenhum limite para as coisas que a mente humana pode alcançar, nenhum. sem limites materiais, sem limites espirituais, nada. Significa que esse eu sou um terrível chauvinista humano, um chauvinista carbono, oxigênio, de fato, quando a inteligência de silicone for criada, ela será criada por criaturas carbono, oxigênio, e ouso dizer que sempre seremos, estará à frente de tudo, eu acho que o todo, eu sou bastante, como você chama isso, centrado nas pessoas, eu acho que o universo inteiro, mesmo o nosso universo não gira em torno do sol, ele gira em torno de mim, e eu sinto que todas as galáxias fazem, como diabos você pode dizer onde está o centro de uma galáxia, poderia muito bem ser eu, quer dizer, eles estão todos em movimento, então prefiro dizer que sou o centro, e Euclides me ajudou a conseguir isso. Agora, trezentos anos depois de Euclides, no entanto, houve um cataclismo, e o cataclismo foi Cristo, que inadvertidamente ou não, sugeriu que a mente humana era totalmente finita, dependente e incapaz de perfurar o véu de certos mistérios. O que eu acredito é que esse sujeito, continuando na tradição dos faraós e outros burocratas desse tipo, estava dando não uma importante contribuição espiritual, mas uma importante contribuição organizacional. E todas as coisas que organizei aqui mostram a diferença entre declarações organizacionais e declarações de ferramentas. Então, a declaração de Cristo é hierárquica, dominada por homens. Sim, você continua e continua. Coisas terríveis, terríveis, embora eu diga que também é verdade que há cristãos que pegaram isso e o transformaram em uma crença soberbamente libertária também. Quer dizer, não está seguindo totalmente o caminho dos religiosos clássicos. Há cristãos que são zelosamente devotados à liberdade e que muito provavelmente, se você estivesse envolvido em qualquer empreendimento desesperado, fariam companheiros de classe 1. Portanto, não é que eu seja contra os cristãos, é simplesmente que tem algumas reservas sobre o autor de seu livro favorito. Em seguida, nos dados que listei lá em cima, me disseram por pessoas conhecedoras que o Império Veneziano estava se consolidando no Adriático. E eu entendo que isso é terrivelmente importante e que devemos cuidar disso. Pof, esse também foi o ano em que na Índia Sidhara surgiu com um conceito de zero. O conceito de zero mudou o mundo inteiro. Não esses impérios rink-dink. Eles estavam apenas continuando o mesmo modo organizacional. Mas zero mudou a forma como as pessoas se aproximavam do universo. Contribuição muito substancial. Havia 50 tratados na época em que Sir Isaac Newton fez sua contribuição realmente mais importante, que foi o cálculo diferencial, o que realmente mudou o mundo. Quem se lembra dos tratados? Todo mundo usa o cálculo. O reinado do terror veio ao mesmo tempo em que o mosquete de Whitney foi desenvolvido usando peças intercambiáveis. Bem, novamente, o resultado organizacional da Revolução Francesa é familiar, mas também nossas partes intercambiáveis. A mesma organização estava em vigor em todo o mundo para ter certeza de que algo estava começando a acontecer na forma como a organização tinha que reagir. Por que com peças intercambiáveis, surgiram grandes classes mercantis, foi possível mudar um pouco as coisas, me parece. Bem, em seguida é o ano da doutrina Monroe. Muito importante. Ainda está sendo invocado por algum motivo maluco que o governo invente. Mas foi também a época em que Babaji começou a trabalhar em sua máquina de calcular. Bem, ele não sabia que ia mudar o mundo, mas de fato, por esse conceito que levava diretamente ao computador, ele certamente estava mudando o mundo de uma maneira que o mundo não podia evitar. Teve que fazer alguns ajustes. Por outro lado, as pessoas têm resistido à doutrina Monroe com bastante sucesso, presumo. Agora, a próxima coisa é... Nunca me lembro disso, é que a pobreza da filosofia ou da filosofia, mas de qualquer forma, a versão de Marx dessa coisa saiu e isso é muito importante. Marx. Terrivelmente importante. Marx varreu o mundo antes dele. Que besteira absoluta. Touro varreu o mundo. Este foi o ano em que a álgebra booleana foi apresentada. Bem, isso está varrendo o mundo. Marx apenas continua esse velho conceito organizacional de que alguém tem que dirigir as coisas. A álgebra do bullying começa, por ser novamente a precursora de grandes sistemas de informação, começa a dizer, não, ninguém tem que administrar as coisas. Todo mundo pode administrar as coisas. E esse é um ponto que eu quero chegar. Bem, em 1865, o presidente americano mais escandaloso que realmente resistiu à quebra do país em duas partes deveria ter sido dividido em 50. Foi baleado. O que é motivo? Claro, de júbilo para muitos de nós que vivemos na parte do país onde eu faço. Mas, ao mesmo tempo, houve um evento importante. Foi fundado o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Bem, no longo prazo das coisas, Lincoln, por todas as suas más ações, não pode ser dito, creio eu, ser tão importante quanto o MIT. Bem, em seguida temos Lenin e Trotsky formaram a facção bolchevique do Partido Social Democrata Russo. Grande coisa. E os irmãos Urai voaram. Bom Deus. Isso é realmente uma grande mudança. Aliás, como você mencionou nisso, você percebe como as datas estão cada vez mais próximas. E é uma coisa curiosa. Meu padrasto. Eu sou muito velho. E meu padrasto viu os irmãos Urai realmente voarem. Esse mesmo padrasto me viu pilotar um jato F-80 a uma velocidade maior que a do som. Em sua vida, ele tinha visto algumas pessoas de Dayton o raio rastejar ao longo de cerca de 30 milhas por hora. E eles tinham visto seu enteado deixando rastros de vapor em 701 milho lifetime. Mas isso não é nada para o que muda hoje. Quer dizer, desde que fiz isso e agora, a velocidade dos seres humanos é medida em milhares de quilômetros por hora. Bem, 1932 dia ruim. Muito ruim. Foi também um dia em que fui demitido de um jornal por me recusar a escrever um obituário sobre... Não. Não era a mesma hora. Envolvia a mesma pessoa. Eu só. Uma digressão. Foi demitido de um jornal uma vez porque quando Franklin Roosevelt morreu, me pediram para escrever os principais editoriais sobre isso. E eu disse que não seria capaz de fazer isso porque estava de ressaca demais de comemorar. Felizmente. Mas 1932 é realmente notável porque não apenas uma forma de fascismo italiano estava sendo instituída na América, mas foi quando os nazistas conseguiram sua pluralidade de 230 lugares e o Reichstag. E isso deveria ser o fim do mundo e tudo mais. Você sabe, você poderia olhar pelo lado bom disso. Esse foi o ano em que Heisenberg recebeu seu prêmio Nobel pela teoria matricial da mecânica quântica. Bem, eu sei que Hitler mudou muitas vidas, mas todos os líderes estaduais também. Todos os líderes estaduais são vilões. Ele era particularmente ruim e continuou essa forma organizacional. Mas aí vem outra ideia que vai fazer algumas mudanças no mundo. Bem, em 1947, tanto o Plano Marshall foi iniciado quanto a forma comum. a primeira grande organização subversiva soviética foi formada. foi também o ano em que na Bell Laboratories o transistor foi anunciado. Meu Deus, não sei, parece. me que o transistor é uma daquelas coisas históricas. Praticamente todos na face da Terra tiveram sua vida mudada pelo transistor. Não sei se muitos tiveram sua vida mudada pelo plano Marshall ou pela forma comum. Em 62, dia 1, a missão dos Estados Unidos foi estabelecida no Vietnam e Crick e Wilkins e Watson chegaram lá Nobel pela estrutura molecular do DNA. Bem, eu digo isso, e esta é uma previsão que tem a ver com o futuro. E esta é uma previsão que tem a ver com o futuro. que tem a ver com o futuro, e esta é uma previsão que é uma falsa. E a ter alguma grandeRISA é, e ela tem que derrubar as doenças sparkas, atacando doenças de novas maneiras. Esse é um problema remanescente, admito, mas em um minuto chegaremos a um evento que pode mudar até isso. Bem, 1969, o ano favorito de todos se forem republicanos. Nixon foi empossado, mas Neil Armstrong pisou na lua. Bem, mesmo esteticamente, me ocorre que o evento de Neil Armstrong foi superior ao de Nixon. E, claro, deve nos lembrar que, você sabe, estamos continuamente incomodados com o estado do planeta e de Deus. As coisas estão muito ruins e indo para pior. Inferno. Estamos prestes a deixá-lo. Já o deixamos. Até certo ponto. Quer dizer, ninguém nesta sala pode duvidar seriamente que, no tempo de pelo menos seus netos, estaremos minerando o cinturão de asteroides. Não deveríamos levar isso em conta. Este é um jogo de bola totalmente novo. Agora, a coisa direita surgiu em um momento em que o jogo acabou, eu acho, para os burocratas, porque sempre foi a política dos burocratas ganhar o dia controlando as informações. É claro que eles também avançam pelo uso de armas e paus e esse tipo de coisa, mas é o controle da informação que realmente torna isso possível porque, entre outras coisas, se você controla a informação, as pessoas não têm a informação que podem atirar de volta, que é moral fazê-lo, que a resistência à autoridade é razoável e possível, e assim por diante e assim por diante. E depois, claro, existem as várias ferramentas de resistência que a informação expandida faz. Por exemplo, pequenos discos de satélite de televisão medindo um pé de diâmetro agora são uma possibilidade e estão sendo procurados ansiosamente, me disseram, por algumas das pessoas mais travessas da União Soviética, porque é mais difícil bloquear esses sinais do que bloquear sinais de rádio. E se você tem um prato escondido em algum lugar desse tamanho, você pode pegar informações de todo o globo. É impossível para a União Soviética nos próximos 10 anos controlar completamente as informações. Continuando com essa linha de raciocínio, o trabalhador urbano médio na União Soviética agora em uma grande área urbana está gastando uma hora e quarenta e cinco minutos por dia pendulares. O que significa que há uma hora e quarenta e cinco minutos por dia em que mesmo a vigilância policial mais apertada seria quase impossível? O que significa que por uma hora e quarenta e cinco minutos por dia, milhões de cidadãos soviéticos têm a oportunidade de lidar no mercado negro, o glorioso, magnífico mercado negro, a cor da nossa bandeira? Eles têm a oportunidade de fazer isso, para traçar, esquema, conivente, fazer datas, fazer todo tipo de coisas. Existem 100 computadores mainframe na União Soviética agora, e eles são tão rigidamente controlados que até mesmo os bancos de dados acadêmicos exigem até três semanas antes que você possa ter acesso a eles. Mas no dia muitos microcomputadores começam a entrar na União Soviética. Uma nação em que há uma série de microcomputadores é uma nação em que a informação se tornou impossível de engarrafar. Agora, a União Soviética, como todos sabemos, enfrenta essa situação notável. Ou precisam permanecer na idade da pedra da produtividade ou precisam começar a permitir que gerentes e engenheiros tenham seus próprios computadores. Bem, se existem microcomputadores e fábricas soviéticas, isso significa que os gerentes de fábricas soviéticos pela primeira vez terão que fazer uma coisa extraordinária, dizer a verdade. Eles vão conseguir ver quanto custa fazer as coisas, possivelmente pela primeira vez, e pessoas que, burocratas concorrentes agora podem apitar essas pessoas. Bem, agora, é bom ter comunistas produtivos. Sabe, talvez seja melhor ter luz não produtivos. Acho que não. Quanto mais prósperos se tornam e mais confortáveis se tornam, parece-me menos provável que queiram despediçar tudo com tolices como a guerra e a conquista. Se pudéssemos fornecer a cada cidadão da União Soviética um microcomputador, provavelmente teríamos paz quase instantânea. Assim como se pudéssemos abrir algumas franquias do McDonald's na Nicaragua, estaríamos muito mais perto de alcançar a paz lá do que enviando qualquer outra forma de tropas. O incrível é que, como todos vocês sabem, para sua constenação ou prazer, a discussão real acabou. Um socialismo fracassou totalmente. O mercado ganhou. Especificamente, eu odeio dizer isso, mas a cultura de mercado da nação mercantil dominante ganhou. Ou comerciantes, eu preferiria dizer. E, no entanto, esses comerciantes dominantes, os americanos, são modestos sobre isso e não se contentam em ter uma cultura que penetrou nos cantos mais escuros da Terra. Não se contentam com isso. Eles estão tão envergonhados, aparentemente, de serem mercadores em vez de guerreiros que preferem enviar soldados em vez de mercadores. os mercadores nunca falharam e os soldados nunca venceram. Não sei se é possível que o iluminismo supere os burocratas, mas pode superar as pessoas comuns. Poderia ser, mas pode superar as pessoas comuns. Poderia ser, bem, de qualquer forma, meu sentimento sobre o status do problema, sei que não devemos ser complacentes, mas meu sentimento é que não estou falando de complacência, e estou falando de oportunidade. O fato de as marés correrem a favor da liberdade não me deixa complacente, me deixa animado. Quero dizer, eu só quero fazer mais coisas, vender mais coisas, conversar com mais pessoas, e sar a venda e sair. Não é complacência. Isso é aproveitar a oportunidade de mercado mais notável que já tivemos. Todo mundo quer agora. Devíamos vendê-lo. Portanto, não é complacente perceber que o livre mercado, o mercado, o mercado, o mercado ganhou em todos os lugares e o coletivismo e o individualismo ganharam. E o coletivismo em todos os lugares é uma coisa sombria e fracassada. Meu Deus, é. Ter vergonha do individualismo neste momento ou dizer que não é uma coisa convincente. Não é olhar para os rostos das pessoas ao redor do mundo. Eu acho. Bem, sou um otimista notório. Essa é outra opinião. meu sentimento sobre a situação mundial no momento, porque eu vivo no centro da civilização ocidental que é Berkeley County, West Virginia, por isso é certo que eu sei mais sobre o mundo do que qualquer outra pessoa. E do condado de Berkeley, Virginia Ocidental, o que me parece ser verdade é que a ameaça comunista, assim chamada, conseguiu apenas um aspecto, assustou a merda de Ronald Reagan, que é a única pessoa que conheço agora que acredita que eles são competentes para poder varrer as pessoas antes deles. Se um comunista entra em algum lugar, é o fim, e a única coisa que você pode fazer, não dá para competir com a ideia. Ronald Reagan é o primeiro a dizer isso tacitamente. Não temos como competir com a ideia. Só podemos competir com os militares. Nossa única competição, ele pensa, é com o Estado maior russo. Bem, Alto Roo, esse é um grande triunfo para esses comunistas terem assustado tanto um presidente americano que ele transformará uma liberdade americana em um Estado de guarnição. Eles poderiam ganhar dessa forma. De nenhuma outra forma possível eles poderiam vencer. Mas assim eles têm uma chance. Bem, ele não será presidente para sempre. Alguém vai notar que eles não fazem tratores muito bons um dia desses. E eles vão se perguntar por que todo o trigo está indo nessa direção se eles são tão bons agricultores. Então há esperança. Há esperança. Mas todos devem ter uma visão sombria também, noto. Você não é um adulto responsável, a menos que se sinta muito triste com alguma coisa. Então eu torturei meu não ser um adulto responsável. Eu tentei me torturar em Deus. O que é que vai significar que não vai funcionar em que eu serei um surfe soviético e, oh Deus, vai ser terrível porque eles não têm a visão epistemológica correta e eu faço e estou perdido. E eu senti que, bem, o sombrio é esse maldito negócio de Star Wars. Essa é uma empresa de um trilhão de dólares. O que significa que, por dez anos, praticamente todo engenheiro graduado nos Estados Unidos da América seria funcionário do governo federal. Agora isso é bastante sombrio. Se isso acontecer, então é claro. Eu costumava pensar que me mudaria para o Havaí e agora não. Vou me mudar para a Islândia. Isso me parece ser o melhor lugar para fugir de todas essas bobagens. Mas eu não acho que isso realmente vai acontecer. Já existe agora uma versão revisada de Star Wars, o Star Wars barato, em que você tem uma versão exagerada de uma bala de rifo que você atira nesses satélites e não custa muito. E devo lembrar que uma das melhores coisas que o Pentágono faz é desperdiçar dinheiro. O senhor sabe que se eles não estavam desperdiçando, eles poderiam estar usando para algum fim produtivo e negócio terrível. Bem, como eu disse, não sei se nada disso é verdade, só pensei no outro dia. As possibilidades, porém, e talvez alguns de vocês façam pesquisas mais profundas do que isso, mas talvez você não se divirta tanto quanto eu. Tem havido muita conversa sobre o que os libertários podem fazer e particularmente para ganhar dinheiro. Meu sentimento em relação aos libertários é que eles deveriam ser imundos, fedorentos ricos ou criativamente pobres. Agora, graças a algumas indiscrições políticas em minha vida, eu tenho que ser criativamente pobre. Caso contrário, eu estaria apoiando todo o governo dos Estados Unidos sendo rico. Então, eu sou criativamente pobre e recomendo isso para pessoas que não são obcecadas por possuir coisas, mas que estão muito ansiosas para usar as coisas. Posso lembrar que você pode usar coisas sem possuí-las se tiver os amigos adequados ou conchas corporativas. Mas ser rico é certamente preferível. Agora, como os libertários ficam ricos para que não fiquem gemendo para sempre sobre arrecadar dinheiro para seus projetos? Bem, eles podem começar negócios como empresas acadêmicas. Como muitos têm, gloriosas empresas acadêmicas que arrecadam dinheiro no mercado para fazer uma pesquisa acadêmica e fazê-lo nos termos dos pesquisadores. Isso é, claro, uma coisa óbvia a ser feita. Essas pessoas estão nos negócios e em maravilhosos negócios libertários. León, além de receber o Prêmio Nobel da Paz, deveria receber o Prêmio Nobel de Negócios. Ainda não consegui, por sugerir formação em gestão em seminários. Os libertários desfrutam de uma clara vantagem agora em fornecer conselhos às gestões, e deixe-me dizer o porquê. Porque a parte final deste gráfico, há uma nova forma de gestão que é finalmente apropriada para um avanço rápido e tecnologia muito flexível. As formas de gestão que eram apropriadas a métodos de produção obsoletos, como a produção em fábrica, não são apropriadas a uma produção que envolve máquinas automatizadas altamente cibernéticas. Uma pequena área de fabricação produzindo grandes quantidades de material, simplesmente não adequada a ela. O que é adequado para isso é uma nova forma de gestão que está em toda a parte aparente agora nos Estados Unidos e espero na Europa. E essa é a forma de gestão em que há uma visão de produção ou de negócio que é pronunciada pelo criador, o empreendedor, e em que as pessoas são convidadas a compartilhar absoluto com absoluta responsabilidade. Em suma, como diz um amigo meu que tem uma pequena editora, quero que cada pessoa neste processo se sinta como se estivesse no negócio por si mesma, seja totalmente responsável por algo para levar os ganhos e as perdas, para compartilhar os ganhos e compartilhar também as perdas, e por isso é muito apropriado para qualquer nova fabricação. Está acontecendo nas empresas mais avançadas dos Estados Unidos, onde a política está sendo jogada pela janela e onde, em vez disso, a responsabilidade individual está sendo colocada. Por exemplo, a Cry Manufacturing torna o Cry 1, 2 e 3. Estes são os computadores mais poderosos da face da Terra. Não lia imprensa japonesa hoje, então essa pode ser uma declaração obsoleta. Mas, mesmo assim, são os computadores mais poderosos que conheço. E em Cry, quando você passa, é um lugarzinho em Wisconsin. Ele costumava. Ele fez o Cry em um celeiro na fazenda onde seu pai morava. Uma boa máquina, dois milhões de dólares por cópia. Quer dizer, não era exatamente uma indústria caseira, mas estava em um ambiente agradável e caseiro. Em Cry, enquanto você caminha, o zelador, pelo amor de Deus, ele conta o que está acontecendo. E, consequentemente, todos estão envolvidos, totalmente envolvidos nisso. Não há. Veja bem, a função da gestão antiga sempre foi restringir as informações. Sempre. Foi o que eles fizeram. Se eu soubesse e você não, então sou gerente. Se você soubesse, seria gerente. Mas agora todo mundo é gerente. Excelente. Como trabalhar? Eles são empresa após empresa sim. E os libertários sempre tiveram essa noção, me parece, da possibilidade de as pessoas serem individualmente responsáveis por tudo e qualquer coisa. Eles têm um ambiente natural aqui para operar. E Leon acaba de arranhar a superfície, me parece, das oportunidades libertárias na gestão moderna. Suas redes e design de comunicações. Isso não é bem uma digressão, mas a maioria dos programadores de computador que conheço, se alguma vez descreverem como gostariam de viver, descrevem um mundo libertário. O ponto é que eles estão muito envolvidos com o que estão fazendo para realmente se importar com isso. Mas se pressionados, eles descreveriam, no Partido Libertário na América, uma das razões pelas quais eu acho que é uma aglomeração tão maravilhosa de pessoas é a principal ocupação única de membros do Partido Libertário é programador de computador. Bem, pense agora no burocrata tradicional e sua atitude em relação aos computadores. Burocratas são estúpidos, então sua atitude pode ser estúpida. Dizem coisas como, bom, vamos perguntar ao computador. Veja, eles realmente acham que vão perguntar a um computador como um personagem de desenho animado. E ele dirá, a resposta para isso é 5. Bem, eles não são bons. Eles vão perguntar a um programador de computador. Bem, na história do mundo nunca houve tal grupo de descontentes, dissidentes, pessoas brincalhonas, terrivelmente antiautoritárias. Quanto melhores são, piores são. Neste, se o governo quisesse contratar o melhor programador de computadores do mundo, o governo tombaria em dois dias. Então, o que eles fazem? Eles contratam os manequins, você sabe, os que estão apenas sentados lá, uau, acho que posso fazer isso funcionar em três dias. E assim eles não ganham nada, não recebem nada, não recebem gênios. Que gênio gostaria de trabalhar para um lugar onde você tivesse que dar um soco às nove horas da manhã e depois ouvir algum tenente coronel idiota lhe dizer o que fazer? Há um sargento no Pentágono. Foi por um tempo um programador bastante bom e ele tinha uma carga por um tempo da sessão de computadores envolvendo pessoas disponíveis para combate. E ele disse que esse o coronel encarregado de sua sessão, se este coronel o irritasse o suficiente pela manhã, ele disse que os militares dos Estados Unidos não seriam capazes de saber dentro de meio milhão de quantas pessoas tinham disponíveis em um determinado dia. Bem, eu acho isso simplesmente maravilhoso e eu mencionei no outro dia esses seis. Trabalhadores contratados estão tripulando a parte superior do nosso sistema de armas. Eles não estão sob regulamentação militar e a principal preocupação dos militares agora é em tempo de emergência. Eles podem querer ir para casa. Bem, é claro que eles querem ir para casa. Quer dizer, algum eu entro e diz, bem, é isso, os balões para cima. Estamos prestes a lançar na União Soviética. Você sabe que metade deles diria, Deus, eu tenho que levar as crianças para a escola e os carros a serem consertados. Então nós, acho que seremos salvos por uma tensão maravilhosa entre pessoas competentes que só querem continuar com as atividades do mercado e pessoas incompetentes que querem exercer o poder. O fato é que a empunhadura do poder agora depende cada vez mais de pessoas competentes que não são confiáveis para os portadores do poder. Então, estou muito encorajado com isso. Bem, outras coisas que podemos fazer como libertários, há livros, jornalismo, e fiquei particularmente impressionado ontem com as possibilidades do jornalismo cobrindo atividades de guerrilha antimarxistas descobertas. É verdade, essa é uma grande oportunidade de mercado aberto porque tão poucas pessoas estão fazendo isso. A única cobertura na América da resistência afegã agora no momento que é de alguma utilidade está na revista Soldier Fortune. Eles têm pessoas realmente lutando com os afegãos e estão arrecadando dinheiro no mercado aberto para enviar para o Afeganistão. Bem, há outras oportunidades como essa, tenho certeza, para jornalistas libertários, livrarias de livre mercado ao longo da linha de Jim e também são outra coisa óbvia. Um que me agrada muito é uma extensão do movimento santuário. Como você sabe, há um movimento na América para fornecer um santuário para as pessoas que escapam de vários desagradáveis da América Central. eu gostaria de ter um movimento santuário para milionários de Hong Kong que também estão tendo uma grande dificuldade em encontrar lugares para se deslocar. Então, pode haver alguma possibilidade realista lá. O movimento da moeda é, obviamente, uma oportunidade libertária. Qualquer forma de contrabando é uma atividade libertária útil. Para os libertários americanos, agora é um mercado em crescimento porque Ronald Reagan impôs as restrições cambiais mais sérias, acredito, na história do país no ano passado. Depois, há algumas outras coisas. Ah, sistemas de criptografia. Os melhores sistemas de criptografia que conheço foram criados por libertários por suas próprias razões libertárias. E então eu sugeriria isso para você se é assim que sua mente funciona. Rock Music. Não acredito que as possibilidades de escrever letras para... de escrever músicas para o grande público do rock tenham escapado aos libertários. Muitos libertários estão envolvidos nisso, mas um libertário que está se perguntando onde vai ganhar seu próximo milhão de dólares pode considerar seriamente isso. Está ali. Você sabe. E há grupos de rock libertários em todo lugar, ou você pode começar o seu próprio. Depois filmes e televisão, e particularmente ficção científica. Os libertários são muito bons nesse tipo de coisa. Eles deveriam estar fora pressando seus roteiros com muito mais energia. Você pode argumentar que uma declaração filosófica profunda ao longo dos séculos terá mais peso. E eu não desencorajaria ninguém de fazê-lo, mas desencorajaria qualquer um de fazê-lo que não seja muito bom nisso. Então, se você é apenas medíocre nisso, pode ser o melhor uso do seu tempo para escrever romances de ficção científica para fazer o mesmo ponto, mas para torná-los para um público muito mais apreciativo. Bem, são tantas coisas. E, finalmente, a área das crianças. Mais uma vez, estou surpreso que haja tanta ênfase libertária nos adultos. Quer dizer, afinal, os adultos estão em um estágio de decadência. Estão todos a caminho. Quando você vai direto ao ponto, isso é o que significa ser um adulto é que você está saindo. As pessoas que estão subindo são crianças. E as oportunidades para os libertários se envolverem com as crianças começam com as que eles mesmos criam. Aí você tem essa pessoa pequena que ou tem que ser sacrificada para a educação do Estado. Preferimos na América nunca nos referirmos à educação pública porque não existe tal cores, mas certamente há uma educação estatal. Mas você pode sacrificar o filho disso ou permitir que a criança se eduque com a sua ajuda. E, com isso, eu recomendaria a qualquer pessoa que esteja envolvida com crianças hoje em dia que leia o Jornal Seymour. É notável o livro Mindsommers, que é a história do desenvolvimento do logo, que é uma linguagem, uma linguagem de máquina particularmente para crianças. E para pensar nas possibilidades, as crianças fazem e podem de fato se educar com uma ajudinha. Agora, acredito que crianças educadas e pensantes serão uma força maior de mudança no mundo do que qualquer outra coisa que possamos pensar. Que, como eu disse, estamos todos de saída agora, sabe? É só questão de alguns anos. É um horário. Estão todos mortos. Todos nós sabemos disso. Mas essas criancinhas, elas têm muito tempo. Você sabe, nós nos preocupamos, podemos fazer isso em 10 anos. Eles podem se dar ao luxo de pensar em 50, 6.070 anos de atividade preocupada. Mas eles têm que ter um começo. E o começo é aqui em cima. E é se permitimos que nossos filhos, um de tudo, pensem ou se amortecemos seus sentidos enviando-os para serem amortecidos. Mas depois há escolas. As escolas libertárias deveriam florescer porque os libertários poderiam pelo menos prometer aos pais preocupados que seus filhos saberiam ler e escrever. Agora, o fato de que eles também teriam aprendido muito sobre o pensamento seria algo que você não precisa incomodar os pais, porque os pais não estão terrivelmente ansiosos para que seus filhos façam isso. Querem que aprendam. Os pais, eu sei, continuam dizendo que queremos que nossos filhos aprendam coisas. Não queremos que eles pensem. E então você deve possivelmente manter isso em segredo. Eu sei que ensinei lógica para crianças de 6 e 7 anos em nossa biblioteca pública por 2 anos. E eu tive que disfarçar cuidadosamente como enigmas e jogos. Você sabe. E então os pais disseram, Tudo bem, eles estão apenas aprendendo enigmas e jogos. Mas o que eles estavam aprendendo eram silogismos e eles eram. Oh Deus, que coisa notável. Uma garotinha foi até o quadro negro um dia e para responder a um quebra-cabeça inventou uma forma rudimentar de álgebra. Agora, você vê, apenas árabes antigos deveriam ser capazes de fazer isso. Mas eu digo a você que garotinhas de 6 anos da Virgínia Ocidental podem fazer isso. Não sei se os meninos podem fazer isso porque são notoriamente fracos em matemática. Mas toda essa oportunidade é... Que grande. Você sabe. Eles falam sobre a marcha pelas academias. Os comunistas marcharam pelas academias. Escolheram a academia errada. Sabe, aqui, a pequena academia, é onde você quer fazer a marcha. Essas são as pessoas que fazem a diferença. Por isso, acho que devemos abrir escolas. Bem, de qualquer forma, todos podemos ser ricos. Todos podemos prosperar. Eventualmente, todos podemos ser livres. E mesmo que não estejamos, sabe? Que diabos, você tem a escolha. Você se levanta na terça de manhã e tem que fazer alguma coisa. Então me ocorre que você pode muito bem se levantar e dizer, Bem, hoje vou fazer mais liberdade aqui, ou fazer mais liberdade lá, e apenas fazê-lo. Você sabe. Por que ser um gus sombrio sobre todas essas coisas? Você pode ser atropelado por um caminhão amanhã. Pense em ter sido atropelado por um caminhão amanhã e não ter avançado sua própria liberdade pessoal no dia anterior ao máximo. Desperdício terrível. Desperdício terrível. Bem, esses são apenas pensamentos aleatórios. Agora, se alguém quiser saber alguma coisa sobre a campanha Goldwater, que não é relevante para nada além da história, eu ficaria feliz em responder suas perguntas. Eu gostaria de ouvir alguns comentários sobre um vai sobre ser criativamente pobre ou como você recomendaria com o menor inconveniente possível que as pessoas vão sobrefazer isso. Bem, existem maneiras exóticas de manter seu dinheiro no exterior é uma maneira, e eu recomendaria você a pessoas como Doug e Casey para obter conselhos sobre isso. Mas criativamente pobre em West Virginia não é tão difícil porque todo mundo é criativamente pobre em West Virginia. Trocamos muito. E acho que mencionei aquele jovem que fez aquela apresentação emocionante sobre objetivismo outro dia dividiu meu quarto comigo e ele estava me perguntando sobre uma troca. Ele disse, você troca muito, e eu disse, eu certamente faço. Ele disse, você é inimigo do dinheiro. E eu acho, que triste que de alguma forma ou de outra a questão do dinheiro tenha se tornado moeda do Estado, aparentemente. Presumo que o dinheiro é uma maneira de você armazenar valor e você certamente pode fazer isso trocando ouro ou nabos, bem como negociando em moeda de estaca. Se você mora em uma área rural, pode viver razoavelmente bem trocando, mas precisa de uma habilidade. Mas então o que diabos? Todos os filósofos precisam de habilidade. Sócrates era pedreiro. Pedreiro. Ele também deveria ter sido um sobrevivente. Você precisa de uma habilidade. Mentir. Mentir. Roubar. Não sugiro trapacear a não ser que sejam cobradores de impostos. Mas todo mundo faz isso. Você vê. Quero dizer. Então é realmente. Você faz isso. Tenho certeza. Eu vou apenas aposto que todos vocês 30 coroas que eu deixei meu nome 9 que você faz isso. Você mente, trapaceia e rouba do governo. Espero que seja verdade. Se não, você está perdendo oportunidades criativas. Então, o que você precisa fazer é apenas estender isso. E para superar, acho que a coisa um estrit é superar a noção de, neste ponto de propriedade oficial. Sabe, o fato de o Estado dizer que você é dono de algo não me conforta. Quero possuir coisas fora da cultura. Quero que meus vizinhos concordem que eu possuo. E você pode fazer isso, novamente, mais facilmente nas áreas rurais. Sua situação particular requer sua solução particular. E para fazer um grande ponto de uma pequena observação, isso é verdade para tudo, que cada um de nós sendo um indivíduo absoluto é obrigado a fazer soluções individuais. E então, se conveniente e amigável, para compartilhar informações sobre essas soluções com outras pessoas sem nunca sugerir a outros indivíduos soberanos que existe uma melhor maneira de fazer qualquer coisa. Por que na verdade não existe? A personalidade tantas vezes dita isso. Então faça. Vai fazê-lo. Vai fazê-lo. Isso diz, peça ao Cal para me encontrar no computador. Eu sou. Oh, maravilhoso. Ótimo. Tem uma máquina aqui. Tenho sintomas de abstinência há algum tempo. Por que as pessoas não podem se apaixonar por máquinas? Quero dizer, em casamentos tradicionais, muitas vezes eles estão apenas se apaixonando por máquinas, não é mesmo? Então eu percorri todo o caminho. Moro com o meu melhor amigo e sou apaixonada pela minha máquina. Ou ambos na verdade, sim. Uma visão diferente do conhecimento pode apreciar o sermão da montanha. E em segundo lugar, gostaria de ouvir sobre o material Gold Vater. Ok, deixe-me entrar e fazer algo sobre a coisa de Cristo novamente porque é a parte da Bíblia que absolutamente me fascina. E essa é a lenda de Adão e Eva. Estou muito atraída por isso porque Eva é obviamente a primeira cientista. E o que a Bíblia chama de queda é sua insistência em saber alguma coisa. Sim, eu tenho, sim. E é aí que você também descobre essa mulher maravilhosa, Lirit, que é ainda mais gloriosa que Eva. Mas Adam, veja agora Adam, às vezes me faz pensar em uma operação de mudança de sexo como sendo apropriada porque, Rust, Deus, esse lout de um macho, sua única contribuição foi nomear as coisas. Você sabe, ele tinha um grande contrato com Deus sobre, bem, você sabe, você cuida de mim e eu vou citar coisas. E assim ele se torna o primeiro burocrata. Dê o nome a tudo sem saber o que era. Por isso me sinto muito atraído. Sim, essas primeiras lendas são simplesmente maravilhosas e Eva sai tão bem. E também, odeio mencionar isso, mas depois estou na margem lunática do movimento libertário em qualquer lugar, então você pode me negar completamente. Satanás sai tão terrivelmente bom nisso. Você sabe, ele é referido como o príncipe da luz, como se isso fosse algum tipo de coisa terrível. Meu Deus, a luz. Ele também é o príncipe da terra. A terra. Sabe, então me ocorre que ele é o príncipe da luz. Ele gosta de conhecimento. Da terra. Eu amo esse planeta. Embora, sabe, o bairro esteja se deteriorando. Tudo bem ir para outro lugar. Então, todas essas coisas são muito boas. Então, em partes da Bíblia eles são justos. É maravilhoso. Acho que hoje posso ser cristão. Você tem um gol de vater. Gol de vater. Cara legal. Ainda estou em contato próximo com ele e ainda temos os mesmos velhos argumentos. Coisas como... Detesto continuar trazendo a tona religião. Ele continua dizendo, Cal, você não pode ser ateu. E eu digo, por que não? Sabe, acho que pode haver alguma lei que eu tenha esquecido. E ele diz, bem, você acredita muito profundamente. E eu digo, isso é exatamente correto. Uma das coisas em que acredito profundamente é que não existe você, sabe? Ok. Não se importando em ofendê-lo demais. Mas então ele aceita. Você sabe. Exatamente o que de fato. Durante a campanha ele foi convidado a ir à igreja para que fotos pudessem ser tiradas dele. E ele disse, eu não vou à igreja. Então ele não foi à igreja e os políticos estavam todos morrendo. E oh meu Deus. Talvez por isso tenha perdido. Não sei. Ele simplesmente não fazia nada que normalmente não fazia. Revelando. Se não um político muito bom. Como toda a imprensa apontou. Você sabe. Eles diriam que ele é absolutamente honesto. Mas um político terrível. E suponho que foi um julgamento correto. E ele ainda é apenas um grande homem. Eu acho. Tenho um sentimento desconfortável e amoroso em relação a ele. Tenho vontade de abraçá-lo constantemente. Ele é um amigo maravilhoso. Maravilhoso. E ele nunca traria um amigo. Quer dizer. Eu só sei se eu fui para Paradise Valley e rastejei sangrando para dentro da casa e disse a ele. Chefe. Eles realmente apenas. Eles ficaram encurralados. Só tem um lugar para me esconder e é aqui. Ele diria. Bem. Vamos ver. E a casa da piscina? Gostas disso? Não gostas. E a casa da piscina me lembra? Da última vez que estive no Arizona. Ele não gosta de outras pessoas por um tempo para escrever discursos para ele. E assim, mesmo em sua corrida ao Senado em 68, embora eu estivesse trabalhando com os Panteras Negras e fazendo todo tipo de coisas malucas, ele me mandou escrever discursos para ele. Esse foi um dos períodos em que ele fez um discurso em Tukson no qual disse, tenho muito em comum com a ala anarquista da SDS. Está no registro. E ele adorou a declaração de Port Huron. Só achei maravilhoso porque parte dele era tão isolacionista. E ele pensou, sim, ele pensou que era uma declaração da YAF quando eu uní para ele, mas na casa da piscina. Fiquei um tempo na casa e depois em um motel com nome falso. Nunca me foi permitido chegar perto do escritório, mas enquanto estava na casa da piscina, eu tinha um bloco de rachiste comigo que parecia um grande bar hash. E estava deitado sobre a mesa. E ele tem um nariz muito sensível. E quando entrou, cheirou. Ele disse, rapaz, há muito tempo que não cheirava nada disso. E ele é tão bom nesse tipo de coisa. Ele disse, você sabe, nós não sabíamos que havia algo de errado com essas coisas até o Harrison Narcotics Act. E então ele falou sobre todos os cowboys que costumavam soprar grama de manhã até a noite e assim por diante. Foi justo, ele sempre foi maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Mais alguma coisa sobre a campanha. Quer saber por que perdemos? Não obtivemos votos suficientes. Em vez das coisas que você pensou que provavelmente não era o que você queria ouvir. Oh, eu pensei. Penso assim. Acho que não iria querer fazer de novo. Não estou. Isso. Eu vario um pouco das opiniões de Jim Turney sobre isso. As corridas presidenciais. Acredito. Bem, acho que Jim concordaria com isso. Pois os libertários são meramente uma vitrine educacional. Minha visão das oportunidades libertárias está em níveis mais baixos. E acredito que até Goldwater como presidente poderia ter feito muito pouco. As coisas podem ser realizadas. Fiquei tão impressionado com essa coisa de cantão. Você sabia que a América é realmente um país de três. Condados. O condado é uma subdivisão política muito respeitável na América. E minha noção é que, no nível do condado, os membros do Partido Libertário já estão fazendo avanços substanciais. E as pessoas brincaram sobre isso. Mas já existe uma cidadezinha em Utah que é totalmente libertária. Eles estão tentando o próximo governo do condado. Se conseguirem, haverá um município que é libertário. Então pode haver outro e outro. Suponha que 10% dos condados americanos seriam apenas 300 condados. Se de natureza libertária, eles teriam que fazer alguma diferença. E ouso dizer mais diferença do que um presidente que seria imediatamente vinculado pelo Congresso e esse tipo de coisa. Então eu acho isso. Acho que o Partido Libertário... Eu sei que há pessoas que simplesmente odeiam essa ideia. Mas o fato é que há política no mundo. E eu prefiro ver um governo de condado libertário do que um não libertário. Esta cidadezinha em Utah, sua primeira ação foi revogar o imposto predial. Isso não é tão ruim. Veja, as pessoas na política podem acabar com as leis. Eles não precisam aprovar leis. Eu acho que existem grandes possibilidades. E eu acho que... Veja bem. A campanha Goldwater foi tão terrivelmente radical. Venha pensar nisso. O primeiro compromisso de campanha. O primeiro era acabar com o draft. E o único debate interno sobre essa questão era a minha posição, que era uma emenda constitucional tornando impossível conscrever um americano para qualquer propósito. E Goldwater é uma posição bastante moderada que não, nós apenas terminamos. Mas esse é um bom argumento, não é? Quero dizer, é como um anarquista, como eu querendo viver em um Estado minarquista desesperadamente. Além disso, houve a aborição da Previdência Social. Ele foi muito sério sobre isso, seguindo que se tornou uma posição do Partido Libertário. Vendê-lo, com efeito. Pague as pessoas que estão nele e que querem ficar nele, mas dê a outras pessoas a opção de sair. Depois, houve a venda. Quer dizer, você fala sobre privatizar as coisas. Ele queria privatizar a autoridade do Vale do Tennessee. Vendê-lo com prudente. Uma série muito prudente de declarações. Oferecê-lo um aos governos estaduais da área que envolvia e depois deixá-lo para baixo e para baixo e para baixo até que finalmente se você e alguns amigos quisessem comprá-lo, você poderia comprá-lo. Uma coisa muito radical. Falando em privatizar, que é realmente parte de toda essa noção moderna de gestão, tenho muito prazer em dizer que, sob a liderança de Jim Turney no Partido Libertário, o Partido Libertário se privatizou. Todas as funções do Escritório Nacional do Partido Libertário foram ou estão em processo de serem vendidas ou contratadas para contratantes empresariais independentes, de modo que o Partido Libertário terá um Escritório Nacional que refletirá sua crença nas atividades de mercado. E acho que isso também é importante. E viva o Jim! Jim é presidente nacional do Partido Libertário americano, caso isso tenha escapado a noção de alguém. E é o maior grupo organizado de grupo pró-mercado na América e eu suspeito no mundo. Pode não ser muito, mas é o maior. Sim. Posso fazer outra pergunta? Acho eu, e apenas uma espécie de observação. Em 1964, eu estava morando em Dallas e fui ouvir Bell e Goldwater em um comício e certamente apoiei sua candidatura. Na verdade, eu estava com tanta raiva na noite em que ele foi derrotado do que pela primeira vez na minha vida eu disse. Caramba. O que, como cristão fundamentalista naquela época, era bastante extremo. Peço desculpas por tudo o que disse. Não se aplica a você, mas eu não sou mais um cristão fundamentalista, então não se preocupe com isso. Mas minha observação no comício não foi que eu discordasse de qualquer coisa que Bell e Goldwater disse, mas que a apresentação foi tão sarcástica que até eu achei um time, off. E imagino que os eleitores também devem ter achado um time, off. E eu só me pergunto como você se sente sobre isso. Deixe-me falar sobre Dallas. Isso é muito interessante. Estou surpreso que ele até falou porque ele estava em Dallas que um velho amigo dele, um homem do petróleo, veio até ele e disse, Bell, eu odeio te dizer isso, mas eu vou ter que apoiar Hubert Humphrey e ter um, ou Johnson e ter um grande jantar para ele. E o senador se perguntou por quê, e o sujeito disse, eu vou te dizer o porquê. O presidente dos Estados Unidos ganhou o Lyndon Buck Johnson, me ligou esta manhã e disse, estou sentado aqui, senhor X, olhando suas declarações de impostos nos últimos dez anos, e eu só odeio pensar nos problemas que isso causaria se todos fossem auditados. E ele disse, Bell, eu não posso pagar, não posso pagar, vou ter que apoiar esse homem. Agora, você vê, ninguém que não tenha experimentado Lyndon Buck Johnson pode saber o que um ogro ele era. E o homem era o... Bem, um pequeno exemplo. Você já ouviu falar de como ele o entrevistou o próximo futuro secretário de Estado, Dean Huss, enquanto ele estava sentado no banheiro. E ele fez este cavaleiro sulista bastante sênian ficar lá enquanto ele cagava e ouvia dizer que você vai ser o próximo secretário de Estado. Não tem, não tem, não tem profundidade que o homem não pruma. E foi apenas, era incomum para mim que Goldwater, tendo sido submetido a esse golpe, pudesse até falar em Dallas. Acho que foi um dos momentos políticos mais horríveis que já vivi. Eu compartilho com você livremente. Sim, Goldwater moderou suas opiniões nos últimos anos, ele parece ter. Não ouço muito do fogo antigo. Bem, ele sai ocasionalmente em sua oposição ao resgate da Chrysler e coisas assim. Mas há várias coisas que você tem que lembrar. Primeiro, ele é realmente um patriota americano. Quer dizer, ele ama seu país e identifica seu país em grande parte com seu governo. Ele também é tenente-general reserva na Força Aérea. E ele é ativo na Força Aérea. Ele pilotou todos os jatos operacionais que a Força Aérea tem, incluindo o TF-X. Então, ele tem esse envolvimento. E para mim é uma maravilha que ele tenha feito alguma das coisas que ele fez. Mas ele ainda manteve meu grande carinho por ser aquele que disse que toda pessoa que pensa direito deveria chutar Jerry Falwell na bunda. E ele continua inventando essas coisas apenas de fora. Boone, fora de sua consciência. Ele apenas diz essas coisas. Então, eu acho esteticamente agradável. Isso é melhor do que ninguém. Melhor que ninguém. Apenas ame-o. Se eu puder fazer mais uma coisa. Sou cristão e acho que a ética cristã, em muitos casos, é antigovernamental. Por que eles começaram? Lembre-se de que as tribos foram para o deserto antes de terem um rei. Antes de terem um rei, eles não oravam sobre isso, não falavam sobre isso. Eles apenas fizeram isso e falaram sobre os cedros do Líbano. E então o que eles disseram foi que se você tem um rei, vai custar 10% de sua renda, e não era necessário. Deus não lhes disse para terem um rei, eles decidiram ter um. Quando Jesus apareceu, ele não apoiou o governo. Ele disse, dai a César o que é de César, pague seus impostos, mas ele não disse para sair e se juntar a um partido político. Ele não disse apoiar o governo. Ele não liderou a manifestação a favor do governo. Eu acho que isso é coisa boa, e eu desejo que você... Eu gostaria que você escrevesse algo sobre o libertarianismo cristão, então todos nós poderíamos relaxar neste negócio. Bem, eu não acho que eles sejam mutuamente exclusivos. Bem, é maravilhoso porque prefiro ter amigos do que inimigos. Se eu pudesse, sempre que posso pegar um grupo inteiro de pessoas e dizer, bem, elas podem não ser minhas inimigas. Isso é maravilhoso. Por que você percebe que se continuar fazendo isso, logo todo mundo é seu amigo e você ganhou. Que legal. Agora que nos convertemos mutuamente, a grande luta libertária cristã pode chegar ao fim. Que legal. Sim. Estou sempre preocupado com o que mecânica. Quando isso acontece, o cara dizendo. Levante e diga, você sabe o que eu era. Apenas. Por que ele achava que isso arruinaria esse homem. E não posso dizer o quão fortemente ele se sente sobre confidências pessoais e amizades. Se ele pudesse ter ganhado a presidência fazendo isso, ele não teria feito isso. Deixe-me contar outra coisa extraordinária sobre ele. Havia pessoas na equipe da Goldwater que propunham que iniciassem motins raciais nos Estados Unidos, a fim de aumentar suas chances de ganhar, porque sentiam, você sabe, que havia um elemento racial nisso. Não havia para Goldwater, mas havia para republicanos. Goldwater ouviu isso, e tivemos essa conversa, que ele disse, esse é um problema interessante. Como você impede que total crasis façam algo assim? Agora, você poderia emitir uma ordem. Eles não devem fazê-lo. Eles ainda poderiam fazer isso. Como você poderia absolutamente impedir-los de assassiná-los? E ele realmente pensou na maneira de fazer isso. Ele ligou para um repórter do New York Times e disse, vou dar uma entrevista. E durante o curso da entrevista, apenas casualmente, ele disse que eles estavam falando sobre problemas raciais. E Goldwater disse, bem, eu me decidi em uma coisa. Se houver uma grande perturbação racial neste país durante minha campanha, vou me retirar como candidato. Pura genialidade parou bem em suas trilhas e a única maneira que poderia ter sido feito. E o homem é brilhante sobre muitas coisas e eu realmente admiro isso. Sim, Willie. Do Estado Livre de Utah. O que você acha do livro consciente de um conservador e que foi escrito pelo próprio Goldwater ou foi fantasma escrito? Ah, foi Ghost escrito. Infelizmente, todos os livros de Goldwater foram escritos por fantasmas. E isso é muito lamentável porque ele tem um estilo feliz. Ele tem o Where You Find original Goldwater Vritin ou em escritos de viagem. E ele escreveu sobre o Rio Colorado particularmente. Sabe disso. Ele explorou e sabe muito sobre isso. Ele escreveu muito sobre isso. Seu estilo é gracioso. E suas ideias, eu acho, são muito boas. Mas há sempre essa terrível necessidade de as pessoas na política fazerem outras coisas além da coisa mais importante, que é expressar suas ideias. E então eles estão sempre contratando pessoas como eu para escrever essas coisas. Goldwater e eu compartilhamos uma frequência. E então isso não foi ruim. Mas acontece raramente. E é ridículo. A coisa mais importante que um político deve fazer é expressar seus pensamentos políticos. E essa é a última coisa que eles fazem. Mas isso não é a coisa mais horripilante. Foi a coisa mais horripilante que me passou pela cabeça. Se Goldwater tivesse vencido, eu teria sido vice-secretário de defesa para assuntos de segurança internacional, cargo que na verdade foi dado a um assistente meu chamado Warren Nutter. E, você sabe, as coisas podem ser piores no mundo. Não consigo imaginar. Eu me perguntava sobre isso. O que eu faria naquele escritório? Espero ter sido um traidor, que teria feito tudo o que fosse necessário para parar a guerra vietnamita. Mas não sei. E você? Algum de nós sabe o que fazemos? Quero dizer, é por isso que os indivíduos são tão importantes e por que tentar entender e apreciar uns aos outros como indivíduos é tão importante. Por que só porque temos uma declaração pomposa ou firme de algo? Como sabemos o que fazemos? O que fazemos quando estamos deitados sangrando em uma sarjeta? Gritamos por Deus? Ou para Hayek? Ou para quê? O que acontece quando nossos nós dos dedos estão quebrando? Dizemos à polícia que o Willie Lee Smith é o traidor em nosso meio? Não sei. Sinceramente, não sei. E acho que pensar que sabemos é negar a nós mesmos como pessoas que são mais do que pessoas de ideias. Somos gente de... Eu odeio mencionar isso porque pode me tirar de muitos lugares. Somos pessoas que têm emoções, quer queiramos ou não. Nós nos apaixonamos e saímos. E fazemos todas essas coisas. E as fazemos como indivíduos extraordinariamente complexos. Uma pequena parte da nossa individualidade é o que dizemos acreditar. Não sei. Alguma coisa pressionando. Acho que podemos. Ok. Obrigado por me ter aqui. Claro. Devo dizer minha única palavra sueca. Falar. Tchau. Tchau. Obrigado.